e aí pessoal da anatomia papel caneta tudo bem com vocês na aula de hoje nós vamos falar sobre a escoliose a coluna vertebral é formada por cinco partes ou regiões são elas cervical torácica lombar sacral coxígia tendo suas quantidades diferenciadas para crianças no total de 33 vértebras e adultos no total de 26 sem dúvidas a coluna vertebral nos permite fazer movimentos nos quais nós nem percebemos ou damos valor flexionar estender desviar para os lados rotacionar grande problema quando nós realizamos esses movimentos de forma brusca ou exagerada o fator a menor idade é um dos principais que acomete a coluna vertebral em sua grande maioria os idosos sofrem com a osteoporose na qual a perca da massa óssea faz com que a curvatura da coluna aumente para os lados ou para ântero posterior a escoliose é um desvio lateral da coluna em forma de letra C ou S apesar de ser mais comum em jovens e adolescentes as crianças também podem ser afetadas especialmente quando estão presentes com outras alterações neurológicas como a paralisia cerebral por exemplo é possível suspeitar de uma escoliose na coluna quando a pessoa apresenta o desvio na forma de letra C ou S como havíamos falado um ombro mais alto que o outro escápulas que são denominadas como asas quando estão inclinadas um lado do quadril mais inclinado do que o outro uma perna mais curta que a outra alguns fatores podem colaborar para escoliose como carregar a mochila pesada de um dos lados ou bolsas por exemplo o ideal seria alternar os lados para compensar o peso em um diagnóstico simples o especialista pode comparar a curvatura da coluna com um pêndulo que ele coloca sobre o dorso da pessoa as escolioses podem ser classificadas como idiopática quando não se conhece a causa congênita quando o bebê já nasce com a escoliose degenerativas que surgem na fase adulta devido a lesões fraturas ou osteoporose neuromuscular que acontece por consequência de algumas condições neurológicas com uma paralisia cerebral são percebidos as costelas muito próximas do lado côncavo da curvatura e muito separados do lado convexo vértebras em rotação com os processos espinhosos e pedículos na direção da concavidade o lado côncavo representará então as costelas desviadas para lateral e anterior o lado convexo representará as costelas desviadas para posterior e são mais estreitadas a escoliose é ser classificada de fato quando a angulação ultrapassa os 10 graus a fisioterapia indicada então nos casos para quando ela ultrapassa de 10 a 35 graus de curvatura além da fisioterapia também recomendado o colete especial chamado charleston que deve ser usado à noite durante o sono para confirmar a escoliose pode-se realizar inicialmente o seguinte teste ficar de pé com as pernas afastadas a largura do quadril e inclinar o corpo para frente para tocar as mãos no chão mantendo as pernas estendidas se a pessoa não conseguir colocar as mãos no chão não é necessário força muito nesta posição profissional pode observar que surge um lado mais alto da coluna do que o outro se for possível observar este lado mais alto chamado de gibosidade isto indica que há uma escoliose nesse mesmo lado quando a pessoa apresenta os sintomas de escoliose mas não apresenta gibosidade a escoliose é leve e pode ser tratada apenas com fisioterapia uma radiografia solicitada pelo médico é um grande fator para diagnosticar escoliose bom essa foi a nossa aula de hoje espero ter ajudado em até a próxima abraço